e aí e fala galera ligado aqui no canal rc tv que você sabe que tem muita informação curiosidade galera dica de hoje tá é uma das principais ferramentas que os youtubers usam pra que as pessoas acham os vídeos deles ninguém consegue galera sem ter dinheiro para fazer um anúncio é incluir um canal no youtube aí e já saí tem um tendo e tendo muitas vezes é visualizações tá pra quem é tudo aí e não deu sorte de estourar tá começando sabe que o processo é árduo só que essa ferramenta que ela é muita gente não utiliza utiliza outras dicas do youtube ela é mais antiga e mais simples é e ajuda muito você começa a atrair visualizações diferentes seu canal um freio de um tráfico diferente de países diferentes também através de peg está para quem já tem um canal no youtube sabe que a palavra chave principal galera para quem não conhece o de dar uma dica rapidinho aqui palavra chave é o que a pessoa digitar na google para te achar seu vídeo tá fala de tal palavra chave seu vídeo não tiver vinculado essa essa palavra chave ele não vai achar que é mais difícil de encontrar como se fosse um comércio com as palavras chave é você com as tags na verdade você coloca seu vídeo aqui na vitrine mais fácil para o cliente ver entendeu então não só seu vídeo galera mas também seu post do seu blog tá é qualquer coisa que você comentou na internet você quer tentar divulgar tá assim dá uma melhorada é as palavras chave são principais tá galera para quem não conhece aplicativo muito utilizado já mas para quem não conhece vocês ouvir da dica aqui no canal porque ele está atualizado com o aplicativo galera sempre a galera usou o site muita gente reclamando que o site demorava muito você é digital as pesquisas está aqui carrega super rápido com botãozinho aqui do lado de copiar tá achei esse aplicativo ele não tá na tua história mas está na descrição do vídeo para você baixar super fácil galera não vou explicar muito mais aqui também para interromper tá ó a propaganda a propaganda só você foi fechar tá é ferramenta utilizada para quem tá começando aí galera pode pesquisar você que vai virar o tubo vai precisar dessa ferramenta e para você que tá atrás de uma ele é essencial o aplicativo super fácil tá novidade o aplicativo galera vocês podem ler e depois tá ele tem explicando aí muitas dicas tá é explicando para que serve ele acha setecentos 750 palavras chaves para você é de pesquisa e por aí vai seja entender mais ou menos pois você pesquisa na aba de cima ele tem um twitter deles aqui na lateral tá galera se vocês quiserem acompanhar a atualização das ferramentas eles mostram twitter tá galera vou dar uma dica aqui só para finalizar o vídeo pra que serve vamos na prática é você tem um canal de culinária o que a gente quer saber no seu canal o seu canal interessante sobre a comida de comida portuguesa então que a gente vai fazer galera você vai ter que digitar lá pega você acabou de criar seu vídeo vai ter que colocar lá delícias de comida de portugal comida de portugal comida portuguesa a melhor comida portuguesa então tem todas essas pesquisas que as pessoas vão digitar é lá na google tá geralmente a gente também pesquisa desse jeito então vou mostrar para vocês como como funciona o aplicativo aqui em cima você seleciona google mostrar pra vocês o google youtube bing amazon e ebay é a história tá se você que tá incluindo falando sobre o aplicativo dica de aplicativo no youtube ou então no blog eu indico você pesquisar a história que é o lugar mais pesquisado sobre aplicativos tá google youtube por aí vai mais sobre assuntos e vídeos e tutoriais por aí vai tá é galera vou deixar aqui na google vou digitar para vocês aqui ó é o canal da pessoa é sobre comida de portugal então você vai digitar que a comida portugal tá ele vai te dar tudo que as pessoas estão digitando no momento as pessoas que é o que o que é mais pesquisado sobre a comida de portugal no momento galera para atrair gente que o seu canal tá você vai saber das principais tags ó a gente tem comida portugal vou clicar em site tá ó é bem fácil ela é bem rápido ó ele já tá carregando pra mim ó galera eu sei que na google tá vocês podem fazer o teste aí acho que é o mais interessante que a comida portugal francesinha o mais pesquisado natal portugal na natal natal tep portugal tá comida de portugal receita galera você que é do brasil pode achar um estranho técnico portugal natal portugal só que é que eu tô dizendo você atrair tráfego de outros países também tá agrega muito seu canal seu posto a galera compartilhar é com o mundo inteiro porque essas técnicas aqui galera quer dizer é que essas palavras são mais pesquisada no mundo no momento tá feito isso galera você marcou suas opções aí você clica aqui em cop tá e adiciona lá o seu canal tá é as pegs lá que precisa as palavras chaves se você não sabe ainda galera acompanha aqui no canal na descrição do vídeo tem vídeo explicando o que significa tele tá para você que tá afim de começar um canal aí mas essa ferramenta é muito interessante já muito utilizada porém trouxe aqui agora no canal a versão em aplicativo galera deixa seu like é muito importante se inscreva no canal tá compartilha nossos vídeos valeu um abraço até o próximo vídeo o que vocês vão ver se inscreva no canal tá olhando e não tem vídeo tchau 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 tchau